Música A onça parda é um felino de grande porte encontrada nas Américas Possui um corpo musculoso, pernas longas e uma cabeça pequena em relação ao tamanho do seu corpo Possui adaptações únicas, o que as torna excelentes predadoras Música Sua estrutura corporal ágil e muscular lhe permite saltar longas distâncias e subir em árvores com facilidade Música Possui visão aguçada e excelente capacidade de caça, sendo principalmente crepusculares e noturnas Possui uma ampla distribuição geográfica e pode ser encontrada em diversos habitats como florestas, savanas, áreas montanhosas e desérticas Música Sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes é uma razão pelas quais a espécie tem sido bem sucedida em sua sobrevivência A alimentação é variada e inclui principalmente mamíferos de médio porte como veados, capivaras, porcos do mato e roedores Música Nesse vídeo você vê o momento que a onça parda persegue uma cabra das montanhas até capturá-la Música Música Aqui ela ataca um veado e encontra dificuldades para poder abatê-lo Música Música Porém após algum tempo ela finalmente consegue garantir na refeição Música Música